Um trabalho árduo, né? Secretaria bem complicada, responsáveis por toda a parte de manutenção da cidade, né? Manutenção, limpeza, recolhimento de lixo, iluminação pública. E, pois aí, recebemos uma secretaria no ano passado bem carente de maquinário, de pessoal, meio de uma pandemia bem complicada, tá? Mas vemos trabalhando, vemos conseguindo trabalhar do jeito que dá, tá? Ainda com muitas carências, tá? Porém, estamos aí agora executando esse projeto de suma importância, né? Esse trabalho em conjunto com a Intendência de Ribeira, pra nós é importantíssimo desenvolver esse trabalho binacional, tá? E graças ao empenho dos diretores da Intendência de Ribeira, os nossos técnicos em livramento, hoje estamos executando esse projeto que vem uma inclusão de um milhão de euros pra Santana do Livramento, tá? Porém, Ribeira não seja contemplada economicamente com o orçamento desse projeto, o projeto vai deixar muitos frutos pra fronteira, né? Pra as ações do município de Livramento em conjunto com Ribeira. Então, hoje, conseguir inaugurar essa sede, conseguir ter um espaço físico de execução desse projeto, pra nós é muito importante, tá? E a retomada desse espaço aqui, né? Que Livramento, temos esse prédio que era binacional, só vinha sendo utilizado só por Ribeira, e hoje estamos ganhando nosso espaço aqui novamente. Então, isso aí pra nós é uma grande felicidade. Quanto podemos avançar no Parque Internacional da Quilmassa? Nesse serviço urbano que está realizando, qual é a ideia que tenês? E esse Parque Internacional de integração, de fraternidade entre os dois países, como se vai manejando e qual é a mirada de Santana ao respeito? Eu sempre falo, pra mim, o Parque Internacional é a sala de estar da fronteira da paz, tá? Temos um projeto macro com a Intendência de Ribeira, Só que, claro, é um projeto que requer um orçamento de 5 milhões de reais, tá? O total vem a ser a... Vamos refazer o Parque Internacional mantendo toda a sua... Toda a parte histórica, que não pode ser alterada, porém, temos muito por fazer no Parque Internacional, melhorar a iluminação, tá? A ideia é implementar um sistema de regadeiras, tá? E, claro, isso aí é muito custoso. Então, agora, a ideia é apresentar esse projeto em Brasília, tá? Agora, o prefeito estará indo a Brasília agora, em fevereiro, vai fazer o meio-campo pra que podamos, tá? Posterior a isso, ir apresentar... Até temos a ideia de que o pessoal de Ribeira vá junto a Brasília pra apresentar esse projeto do parque, tá? Pra conseguir esse recurso, que Ribeira já conta com a sua parte, livramento ainda não tem orçamento pra isso, mas no momento que os dois tivermos, com certeza, vamos dar uma boa melhorada no Parque Internacional, que eu já falo, é a sala de estar da fronteira da paz. Se poderia chegar a um parque internacional, que se era também na Navidad, ou a fim de ano, parte de ser Ribeira brilha, o que é, e ponê-lo como uma plaza a mais, e compartilho com o Santana do Legramento, como lo é, e sumá-lo a todo o que é esse cierre de Navidad, com as luces, o colorido, o que seria, sendo esse cartão postal de Ribeira e de Santana? Esse assunto do projeto de Natal, já desde o ano passado, viemos conversando com o diretor-geral Giovanni Conti, não sabemos se vai ser dentro desse projeto o parque, porque esse daí é um projeto de revitalização e manutenção, mas trabalharemos todo esse ano, pra quem sabe no final desse ano ainda consigamos fazer do Parque Internacional parte desse projeto de ter iluminação no final de ano, que é um projeto muito legal. Obrigado.